O Casa Design de hoje está quase chegando ao final, mas antes de terminar essa retrospectiva, você confere agora mais três ambientes da segunda Mostra Senai de Arquitetura. Veja também como a Rubar Design contribuiu para embelezar e agregar valor aos ambientes. Oi pessoal, estamos aqui no ambiente da Sala de Estar e iremos conversar com o arquiteto Rui a respeito da ideia geral do projeto. E aí Rui, o que você fala? O nosso ambiente, desde que a gente começou a fazer, a gente pensou em atrelar ele a uma temática de trabalho. Então a gente começou a pensar inicialmente em elementos que remetessem metal, madeira um pouquinho mais degradada e aí a gente lembrou do cais do Potengi. Então a gente foi buscar coisas que lembrassem o cais do Potengi para colocar nele. Então a gente foi atrás da arrumação de containers, de texturas que remetessem a esse material, materiais utilizados em barcos de pesca, elementos também que você usa, acessórios, tudo que remetesse ao porto. Então a gente chegou nesse conceito de ambiente que seria a Sala de Estar e Cais do Potengi. E falando dessa pegada do cais, você destacaria algum elemento dentro do seu projeto, algum objeto que realmente vocês tiveram que trabalhar a partir dele? Eu acho que o primeiro ponto a se destacar no nosso projeto é a questão dessa estante de nichos que a gente fez. Então a gente pensou inicialmente em trabalhar elementos que remetessem a isso. Então a gente lembrou diretamente de caixas. Sempre se lembra em cais, em portos, se lembra de caixas para transportar coisas, para carregar coisas. Então esses foram os primeiros elementos. E outra coisa que também foi um destaque no nosso ambiente é o uso do tonel, que a gente fez uma releitura e a gente transformou ele em sofá. Estamos aqui no ambiente da Copa e Cozinha com as arquitetas Monique, Camila e Laís. Vamos perguntar um pouco a respeito da concepção do projeto, de como partiu a ideia e vamos saber aqui de Laís o que ela vai dizer a respeito disso. Então, a gente, quando nós fomos criar esse projeto, a gente se baseou pelo estilo industrial, que é um estilo que, baseado nessa temática de reuso, ele é inspirado em antigos galpões, fábricas, então ele tem alimentos muito puros, como a madeira, o cimento queimado, o ferro, na sua forma crua. Então, por isso, ele é tão forte no nosso ambiente. E também, pegando essa temática do reuso, a gente pegou elementos que nós tínhamos em casa, de fato, como o pé da máquina, as estantes, os caixotes, para trazer essa ideia de que as pessoas podem pegar coisas que têm em casa e fazer um ambiente interessante. Camila, o que você poderia destacar do projeto de vocês? Nossa luminária, que a gente criou ela junto com os profissionais aqui do SENAI, que é algo também bem interessante, diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Pois a gente utilizou raladores. A questão da nossa árvore, que foi toda feita de uma madeira de pino, uma madeira com baixo custo e que você se encontra fácil no mercado e podemos utilizar a árvore como uma pequena horta, que ficou super interessante na cozinha. Monique, a sua experiência que você está tendo aqui na Mostra, o que você diria? Ah, é gratificante demais trabalhar com os profissionais daqui. Foi maravilhoso, porque tanto eles quanto a gente pôde aprender muito, assim, essa experiência, vivenciar mesmo na prática, toda a experiência de instalação, da parte de construção, da parte de marcenaria, tudo isso foi maravilhoso e gratificante para a gente. Estamos aqui no ambiente do pátio de encontro e lavabo com os arquitetos Daniela, Larice e Matheus. Iremos falar um pouco a respeito da concepção do projeto. E aí, Larice, o que você me fala? Bem, de início a gente pensou no conceito regional contemporâneo. Por que isso? Porque nós quatro, os quatro componentes arquitetos que pensaram esse projeto, tem um pezinho no interior. Então, a gente pensou, poxa, a gente pode trazer muitos elementos que a gente vê no nosso dia a dia, ou que a gente via na casa da nossa avó, e que muita gente não vê a beleza desses elementos, né? Às vezes, e aí a gente pensou em trazer esses elementos e usar de forma diferente ou de forma contemporânea, dando vida e alegria para esses elementos. A respeito do reuso e criatividade, que é o tema da mostra, qual elemento você destacaria? A cadeira de fitilho, muito comum, principalmente na casa das nossas avós, e a gente trouxe novamente para o ambiente em questão, além, claro, do antigo Lampião, e que a gente modernizou e trouxe a temática novamente inserida aqui nesse contexto. Matheus, a respeito da parceria do Senai com os arquitetos participantes, o que você diria de positivo? Bom, além de ser uma grande oportunidade para todos, nós somos todos a ser informados de dois anos para cá, e alguns, falando pessoalmente, têm pouca experiência em relação à parte de montagem do ambiente. E essa foi a minha parte favorita, trabalhar com os profissionais do Senai, profissionais que não nos limitavam, porque muita gente fala de experiências de, chega no pedreiro com a ideia, e ele já começa a colocar a banca, relativamente falando. Enquanto aqui, eles nos ajudavam bastante. Eles poderiam até olhar torto e dizer, talvez não dê certo, mas eles nos ajudavam. Larice, a respeito do lavabo, o que você poderia estar falando um pouco para as pessoas? Então, o lavabo, mais uma vez, a gente buscou trazer elementos regionais, e lá a gente usou de forma mais diferente, porque foi com conceito mais, com cores mais escuras, que pode se dizer até mais industrial. E aí a gente buscou trazer revestimentos que normalmente não se utilizem em banheiros, em lavabos, e aplicar e mostrar que são revestimentos fáceis de fazer e que dão um ar chique para um lavabo, por exemplo. Nós estamos aqui com Rubenia, da Rubá Design, e gostaríamos de saber dela, qual a experiência dela estar trabalhando com jovem arquitetos? Olha, para mim é uma experiência muito positiva. Eu fico muito feliz por poder participar dessa mostra, de ser parceira, sou parceira desde o ano passado, e acredito demais nesse jovem arquiteto que está vindo por aí e agregar valor aos meus produtos. Então, assim, para mim é uma parceria muito positiva, e só tem a agregar a minha marca. Nós sabemos que a Rubá Design tem produtos de altíssima qualidade e profissionais sérios e comprometidos. Se fosse para escolher um ambiente que fosse a menina dos olhos, que fosse o ambiente que mais lhe agradou, você teria como escolher? Não, realmente eu não teria como escolher, porque, assim, de todos os ambientes, eu gostei de todos, tem coisas que eu queria levar para a minha casa. Eu adorei as ideias, apesar do tema ser sustentabilidade, mas, assim, coisas de muito requinte, de muito bom gosto. E, assim, eu realmente não teria como escolher um ambiente, apesar de ser, assim, de ter patrocinado e estar em parceria com vários ambientes, vestindo alguns ambientes, mas eu realmente não saberia escolher. Para mim, estão todos realmente bonitos, cada um com sua característica, com sua personalidade, e cada um com ideia bacana. Parabéns, Arusca, pela cobertura e parabéns a todos os profissionais que fizeram a segunda mostra Senai de Arquitetura. Lu, e quanta criatividade é mesmo? Sem dúvidas, Marcelo. O evento apresentou soluções bem interessantes, com certeza, serviu de inspiração para muita gente, né? É, isso mesmo. Infelizmente, chegamos ao final desta edição do Casa Design. É sempre um prazer contar com a sua companhia aqui, na TV Gazeta RN. E confira todas as edições do nosso programa pela internet, acessando www.casadesign.tv. Também estamos no Instagram, não deixe de seguir a gente no arroba programa Casadesign. Nos vemos de novo na próxima edição do nosso programa, com muito mais sobre arquitetura, design e decoração. Até lá! Eu me despeço de todos vocês, desejando uma semana iluminada. Tchau! Tchau! Casa Design, oferecimento B&M Iluminação, Avenida Prudente de Moraes, 1130, Tirol. Rubar Design, Avenida Nascimento de Castro, 1924, Lagoa Nova. Eviva Bertolini, Avenida Prudente de Moraes, 1280, Tirol. Iese Steel Home, construção a seco. E Milênio Móveis e Objetos, Avenida Nascimento de Castro, 1805, Lagoa Nova. E Milênio Móveis e Objetos, Avenida Nascimento de Castro, 1805, Lagoa Nova.